Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem pra te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim pra te oferecer. Tem dolência de veludos caros, são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos pra te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda se dentro guardo um verso que não diz amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo amor que eu não te dei guardo os versos mais lindos que te fiz.